eu compartilhar com vocês aí a ideia que eu tive para fazer um suporte o suporte para colocar dois galãozinho de de plástico para transportar gasolina procurei no YouTube mas não achei né então fiz esse aqui comprei uma barra e foi até metalúrgico que mandei fazer é bem simples e prático e não ocupou espaço do do garupa e tem um pouco de trabalho para parafusar e aqui por baixo e o parafuso fica bem lá dentro aqui ó e aqui embaixo eu tive que tirar o banco e ficou bom E aí